E vamos começar estudando sobre citologia. Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Desde sua morfologia, sua composição, sua função, seu desenvolvimento. Então é o ramo aí da biologia que vai estudar tudo isso referente às células. O nosso corpo, ele é composto por mais de 100 trilhões de células. Então vocês pensem aí que é muita célula. Tudo que você pensar é composto por células. E elas são consideradas a menor unidade do nosso corpo e tem papel estrutural e funcional. Vou botar aqui estrutural e funcional. Então elas vão desempenhar funções específicas para que uma função muito maior ela seja executada. E aí vocês me perguntam, né? Eu estou no curso de limpeza de pele. Por que que eu vou estudar sobre as células? Então eu vou dar três motivos para você. Agora, tem um bocado, viu? Eu só vou citar aqui alguns. O primeiro deles é que as nossas proteínas, as proteínas que a gente mais utiliza na estética, quem é que vai produzir, quem é que vai sintetizar, serão as células. Então a melanina, o colágeno, tudo isso vai ser produzido nas células. Elas que vão ser responsáveis por essa formação. O segundo motivo é porque uma das formas de permeação dos nossos ativos é através das células. Então nós vamos ver aqui que a membrana celular, ela vai selecionar o que é que vai entrar, o que é que vai sair, como vai entrar. Então por isso que é importante. E o terceiro, já ia esquecendo o terceiro motivo, que é fazer uma boa esfoliação. É um processo simples, mas que a gente precisa entender o ciclo de vida celular para que a gente realize a esfoliação da forma adequada. Então são esses aí os motivos. Os três, eu só separei três, mas são vários, viu? Então vamos continuar aqui. Até aqui nós vimos que as células, elas são as menores unidades de um organismo e elas desempenham funções específicas para o funcionamento de um todo. Todas as células, elas possuem três características em comum. Vamos lá. A primeira é a membrana plasmática. Então todas as células de todos os organismos vivos, eles vão possuir membrana plasmática. A segunda característica é o DNA. Então toda célula vai ter um material genético. Além disso, todas possuirão citoplasma. A membrana plasmática, ela vai ser responsável por separar o meio intercelular do meio extracelular. Então ela faz uma delimitação. O citoplasma é um fluido que fica dentro ali da célula e o DNA é o material genético, como eu tinha falado. Possuímos dois tipos de células. Agora a gente vai ver as diferenciações. Nós temos as células eucariontes e as células procariontes. Vou botar aqui. Procariontes e as eucariontes. As células procariontes são células menos complexas. E as células eucariontes são células mais complexas. Então além dessas três características da membrana, do DNA, do citoplasma, as eucariontes vão ter organelas. E elas são as nossas células, as células do nosso corpo. Então nós temos células eucariontes, que possuem essas três características. E além disso elas vão ter organelas, que vou mostrar agora. As organelas, por sua vez, são conhecidas como pequenos órgãos. Porque são pequenas partes da célula que desempenham funções específicas. Então cada organela, ela vai ter o seu papel, ela vai ter a sua função. Então as organelas, elas são conhecidas como pequenos órgãos. Vamos entender agora por dentro das células. E primeiro a gente tem que falar sobre o núcleo. O núcleo, dentro do núcleo, na verdade, nós teremos a presença do DNA. Onde seu papel principal é o de sintetizar proteínas. Teremos também a presença da cromatina, que é onde fica espalhado o DNA. E eles são protegidos por uma membrana nuclear. O cromossomo, que nós entenderemos melhor quando falarmos sobre divisão celular. Ele é um DNA condensado. Então esse DNA, ele vai se juntar a uma proteína chamada estona. E vai se condensar, ficar mais compacto, para depois ele fazer a sua divisão. Já o nucleolo, é uma estrutura que também fica no núcleo. E é lá onde vai ser formado os ribossomos. Que é essa... Ah, tem alguns autores que dizem que é organela e tem outros que dizem que não é organela. Porque ela não está envolta aí, não tem um envoltório. Mas tem aqui os ribossomos. Então elas vão produzir os ribossomos. Esses ribossomos, eles vão sair do núcleo e eles podem ficar ou soltos no citoplasma ou então grudadinhos, juntinhos, do retículo endoplasmático. Vamos ver daqui a pouco. Aguenta aí. Mas os ribossomos, eles têm o papel principal de sintetizar as proteínas. E chegamos nele, no retículo endoplasmático. Nós teremos dois tipos. Tem o retículo endoplasmático rugoso, nesse nós teremos a presença acoplado a ele, os ribossomos, que acabamos de falar, e o liso. O liso não vai ter ninguém perto. Ele é responsável pela síntese de proteínas, pela síntese de lipídios e também pelo transporte dentro das células dessas substâncias. O retículo endoplasmático, ele possui uma membrana fechada que vai facilitar esse transporte. Então esses materiais, a proteína, por exemplo, ela sai do retículo endoplasmático através de vesículas e é encaminhada para o complexo de Golgi. Chegando no complexo de Golgi, ela vai ser transformada para uso. Então qual é a função do complexo de Golgi? Transformar essas substâncias, essas proteínas, para que elas possam ser utilizadas. Então eles podem transformar a própria proteína, então junta ali um monte de proteína e transforma ela para que ela possa ser utilizada. Ou então ele pode pegar uma proteína, ligar um lipídio, ou ele pode pegar um carboidrato e ligar a proteína. Então eu tenho lá a opção de proteína, ou proteína com lipídio, ou proteína com carboidrato. Então ele junta, faz essa transformação para que essa substância agora ela possa ser utilizada. Outra organela aqui super importante para a gente, os lisossomos. Eles são responsáveis por fazer a limpeza das células. Então eles pegam todos os restos celulares e fazem a eliminação através de enzimas. Ah, eu fico falando que é a mais importante, que é a mais importante, mas parece que tudo é importante. Mas é, né? Cada um tem sua função especial. Olha aqui as mitocôndrias agora, responsável pela respiração celular, pela produção de energia, pelo ATP. Agora olha que interessante, dependendo da região, do corpo, dependendo do tipo de célula, ela vai ter mais mitocôndria ou menos mitocôndrias. E, não menos importante, temos o citoesqueleto, microfilamentos e microtúbulos. Eles são responsáveis por dar forma às células, o formato e a mobilidade também dessas células. E assim é constituída as nossas células. Então, todas as vezes agora que falarem das células do nosso corpo, vocês vão lembrar logo que nossas células são as células eucariontes e elas possuem citoplasma, membrana plasmática, DNA e organelas, que foi a que a gente acabou aqui de ver. Agora nós vamos para a membrana plasmática.